Olá, interrompemos a programação, vamos direto a São Paulo, o porta-voz da presidência fala neste momento sobre a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Do dia 12 de setembro de 2019, o Hospital Vila Nova Star informa que o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, apresenta evolução clínica favorável, sem dor, afebril, com recuperação progressiva dos movimentos intestinais, exames laboratoriais seguem estáveis, permanece com alimentação parenteral, que é a alimentação endovenosa, mantém fisioterapia respiratória e motora, feito curativo cirúrgico, com ferida operatória de bom aspecto, as visitas continuam restritas. Assinam o boletim. Dr. Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, cirurgião-chefe, Dr. Leandro Etienic, clínico e cardiologista, Dr. Antônio Antonieto, diretor médico do Hospital Vila Nova Star, e o Dr. Ricardo Peixoto Camarinha, médico da presidência da República. Agora nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Porta-voz, bom dia, Ana Carla do UOL. O presidente... Tudo bem, tudo bem, o senhor porta-voz. O presidente vai voltar ao cargo amanhã? Tinha essa previsão de que ele voltaria após cinco dias de licença. Como que está essa situação? Queria saber, então, se ele volta de fato amanhã. Há uma avaliação continuada da equipe médica. O planejamento mantém-se o mesmo. Mas haverá uma nova reavaliação hoje à tarde, um novo boletim médico ou uma nova coletiva dos senhores? Nós não pretendemos emitir boletim médico hoje à tarde e, como eu disse, a avaliação sendo continuada a partir desta aproximação da equipe médica e as análises com o senhor presidente, então, nós avançaremos em eventual modificação. Mas o planejamento continua o mesmo. Ou seja, o presidente assumirá, a partir de amanhã, a presidência da República. Só uma dúvida. Aqui do hospital mesmo, nessa ala que já estava reservada para o presidente despachar, o senhor poderia descrever um pouco o que é essa estrutura que vai ser montada aqui no hospital? É uma estrutura. O hospital nos reservou uma ala, onde está o senhor presidente, os familiares do senhor presidente que o acompanham, a equipe de segurança e a própria equipe médica da presidência. Lá existe uma sala que tenha conexão com o Palácio do Planalto e, eventualmente, o presidente poderá usá-la, se for necessário. Porta-voz, bom dia. Tiago Muniz, da Rádio Jovem Pan. Tudo bem. É uma pergunta mais de ordem política e outra de ordem médica, digamos assim. Da ordem política, o governo tomou uma decisão muito importante ontem, com a saída de Marco Sintra da Secretaria da Receita Federal. Essa decisão foi externada pelo presidente na rede social dele. Então, por ele, de alguma maneira. Eu pergunto ao senhor como que essa decisão foi tomada aqui a partir do hospital, como que isso aconteceu, o que dá para declinar do procedimento para tomar essa decisão. Ele conversou com o Paulo Guedes, conversou com alguém, como isso aconteceu. E pergunta da ordem médica, há o aparecimento de uma ferida que foi realizada um curativo. Eu não me lembro desse termo ter sido colocado em outros boletins. Gostaria que isso também fosse colocado. Obrigado. Vamos à parte médica, por favor. Bom dia a todos. A ferida, ao que o general, o Lúcio General se referiu, a gente como médico chamamos de incisão cirúrgica. Toda vez que você corta um paciente, existe uma ferida onde você corta. Mas nós cirurgiões apelidamos normalmente de incisão cirúrgica. É um nome que se dá para aquilo que você abre para trabalhar. A incisão dele está bem, não está sangrando, não tem sinal de infecção. Nós trocamos o curativo e o aspecto é bastante satisfatório. Não, todo dia ele é trocado, todo dia. É uma troca do curativo e da incisão cirúrgica, que mostra que a incisão está bem. Como estão bem também hoje os exames laboratoriais, estão todos bem. Nós fizemos avaliação do fígado, avaliação do rim, do quadro de hematológico, mostrando que os glóbulos brancos estão em número adequado, não tem nenhum sinal de infecção, não tem nenhum sinal de complicação. Apenas estamos esperando a retomada do trânsito intestinal para dar prosseguimento ao pós-operatório. A primeira pergunta, naturalmente que o senhor presidente da República acompanha por meio dos seus assessores eventos que são de importância primordial para a consecução do Poder Executivo. Bom dia, bom dia, porta-voz, bom dia, doutor Macedo. A pergunta é a seguinte, como ontem houve a colocação, anteontem, da sonda nasogástrica, a dieta agora, ela meio que volta para trás, ou seja, ele tem que começar com uma dieta líquida, para depois a pastosa. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa evolução, e se o presidente, em qualquer dieta um pouquinho mais leve, ele tem condições de viajar? Eu estou me referindo a isso, porta-voz, por conta da Assembleia da ONU em Nova Iorque no dia 24. É, hoje que ele começou a apresentar novamente aqueles barulhos a que eu me refiro, que são os ruídos hidroaéreos. Então, inclusive, até o pessoal que estava comigo no momento da visita e escutou esses barulhos. A sonda gástrica não foi retirada ainda, mas ela possivelmente será retirada hoje, outra vez amanhã cedo. Por quê? Porque ela não está mais drenando nada, sai um pouco de ar, mas não sai secreção gástrica, não sai suco entérico, o que permite a nós imaginarmos que isso está indo para adiante. A gente está forçando o intestino a trabalhar bastante, ele está caminhando muito no corredor, o que ajuda a movimentação intestinal, mas, vamos dizer assim, retirando a sonda gástrica, ele vai para uma dieta líquida. Um, dois dias de dieta líquida, tudo bem, aí ele vai para uma cremosa. A cremosa já permite que ele possa trabalhar, já tem calorias suficientes para ele poder até viajar eventualmente. É importante também para a Sônia que, igualmente, o planejamento mantém-se para a viagem do senhor presidente a Nova Iorque. Carolina, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Carolina. Tudo bem? Eu tenho algumas perguntas a respeito das visitas, se amanhã ele retoma à presidência, se ele já vai poder receber visitas, porque imagino que, no exercício do cargo, ele tenha que conversar com mais pessoas, enfim, e a previsão de alta, se já há alguma expectativa. E como é que vão ser os próximos dias? A ideia é que ele fique despachando aqui do hospital até que receba alta e vá direto para Brasília? Muito bem. As visitas continuam restritas, mas não impeditivas. Então, eventualmente, se for necessário o senhor presidente da República receber alguma autoridade, ele o fará. Com relação à forma como ele vai exercer o poder executivo, com todo o cuidado, com a consciência de que não pode haver excesso, visto que nós esperamos a recuperação a mais pronta possível, e, a partir dessa consciência, ele vai, pouco a pouco, assumindo em tóton, a chefia do poder executivo. Não sei se o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa. A alta é conforme a evolução médica do senhor presidente, baseada nas análises da equipe médica, e, no momento adequado, ela far-se a presente. Não, não há previsão. Bom dia, Dimitrios Dantas, Jornal Globo. Uma pergunta em relação à demissão do secretário Michael Sintra, mas um pouco de ordem médica. É claro que algumas situações não podem ser controladas, mas eu queria saber se esse tipo de situação de estresse pode causar algum problema, alguma demora, do ponto de vista do paciente mesmo, do presidente Bolsonaro. Pode causar alguma complicação? Olha, eu não senti ele estressado de ontem para hoje, não. Eu acho que ele está igual sempre, né? Está calmo, tranquilo, a frequência cardíaca baixa, a pressão boa. Eu não senti que ele tenha se estressado com alguma coisa. Posso estar enganado, porque eu não sou psicólogo, nada, mas eu, pelo menos, ele está tranquilo, caminhou bastante no corredor, falando pouco. Poucas pessoas visitaram ele ontem, apenas o pessoal mais próximo dele. Mas eu não senti nenhum tipo de estresse que possa prejudicar a nossa evolução. Se houve, passou desapercebido por mim. Eu tenho duas perguntas, uma para o doutor Macedo e outra para o general. Doutor, ontem à tarde foi passado que, só à tarde, o presidente caminhou cerca de 900 metros pelos corredores. Ele já fez essa caminhada hoje cedo, mais ou menos, o ponto que ele caminhou. E, para o porta-voz, a gente recebeu a informação que o ministro Marcos Pontes foi internado em Brasília. Queria saber se o senhor tem algo a comentar, está sabendo disso, os motivos por ele estar internado. Como que o presidente também tem acompanhado isso? Eu tenho que reconhecer que fui surpreendido pela sua informação. Eu vou obter os dados e, posteriormente, irei à sala de imprensa para conformá-los em relação a isso. Outra pergunta, eu acho que é da sua. Olha, eu passei visita no quarto do presidente, eram seis e meia. Aí nós descemos, elaboramos o boletim, mas eu não vi mais. Eu dei a ordem que ele caminhasse. Agora, quanto ele caminhou, eu não estou sabendo. Porque eu acabei uma cirurgia agora, desci e já vou subir para outra. Então, é difícil para mim dizer quanto que ele caminhou. Mas, com certeza, quando eu passar, eu vou saber. Agora, ele é bastante obediente. Você mandando ele caminhar, e o pessoal da assessoria dele ajuda muito. A caminhada, os fisioterapeutas se esforçam bastante. Ele tem caminhado bastante. Ele tem sido muito obediente nesse sentido. Agora, quanto que ele caminhou hoje de manhã, eu vou ficar devendo. Desculpa. Doutor, bom dia, tudo bem? William Cury, da Rádio Bandeirantes. Sobre a colocação da sonda nasogástrica e também a volta da alimentação endovenosa, eu gostaria de saber se esses gases no abdômen são normais, isso costuma acontecer, ou teve algum fator que colaborou para, digamos, esse retrocesso na recuperação? Não, quer dizer, na realidade não houve um retrocesso. Houve uma intercorrência. Ou seja, ele saiu da cirurgia com bons movimentos, sem nenhum musômito, sem muita dor. Então, nós não colocamos sonda gástrica. Porém, anteontem, ele distendeu no final da tarde e nós fomos obrigados a colocar a sonda gástrica. A sonda gástrica drenou bastante ar e líquido ontem, mas da noite para agora parou essa drenagem. Então, provavelmente, o intestino está retomando a função, está pegando o material hidroaéreo e o material de sonda gástrica que deveria sair e está jogando para baixo em direção ao intestino e não respirando pela sonda. Tanto que a sonda parou de drenar. Mas isso não é um retrocesso. Isso é uma consequência. Qualquer grande labarotomia, o intestino inflama um pouco. Ainda mais quando tem muita aderência, ele fica meio demaciado, meio inflamado de você mexer para soltar as aderências. E isso faz com que a BOS 48, 72 horas, dá uma paralisada, que é o momento de máxima inflamação, até desinflamar de novo e ele retomar a sua função. Doutor, bom dia. Fernanda Trigueiro, da SBT. O senhor falou que tem uma expectativa que o presidente tire a sonda gástrica hoje à tarde ou amanhã cedo. Isso acontecendo, ele volta para a dieta líquida? Volta, volta. A gente não dá a dieta quando está com sonda gástrica, porque há muito incômodo na garganta. Mas se pudermos tirar a sonda, ele volta para a dieta líquida. E ele deve tirar, então, hoje ou amanhã mesmo? Isso. Mas não tem hora marcada, né? Medicina não tem hora marcada para nada, né? Temos que estar espertos, vigilantes, mas não tem hora marcada. Doutor, desculpa a insistência, também porta-voz, é porque existe essa preocupação do jornalista até de dar uma informação mais precisa sobre a retomada do cargo em si. Caso essa sonda não seja retirada até amanhã, o presidente estará em condições, já que até o senhor mesmo disse que ela é incômoda, atrapalha um pouco, ele poder despachar como presidente ou existe uma preocupação da equipe médica de mantê-lo mais restrito enquanto ele segue com a sonda gástrica? Na zogástrica, perdão. Se nós identificarmos, a partir das análises da equipe médica, algum inconveniente para que o senhor presidente da República exerça o seu cargo com efetividade, eficiência e eficácia, nós vamos entender naturalmente que pode haver uma postergação. Mas, num momento, o planejamento é de que não haja essa postergação, está bem? É só mais uma pergunta, é Márcio, senhor da TV Globo. E aí, havendo essa postergação, emite-se um novo decreto? Como é que funciona isso? Mais cinco dias, mais dois dias? É feito mais um documento com um número X de dias, definido inicialmente pela equipe médica da presidência e depois corroborada pela própria equipe médica aqui do Vila Nova. Mas, para retomar a presidência... Por favor, por favor, o microfone. Boa tarde, portavoz. Só para entender corretamente, administrativamente, como é que acontece isso, para o decreto atual que passa interinamente à presidência da República para o general Hamilton Mourão? Ele não precisa de um novo ato administrativo. Como ele tem um período já estabelecido, basta que esse período vença, é isso? E é o médico da presidência, firma um novo documento, determina o número X de dias e aí se alonga. Você me fez um questionamento técnico que eu prefiro consultar a Secretaria de Assuntos Jurídicos da presidência e retomo para você. Ou seja, se é necessário um novo documento que venha a dar uma eventual postergação, não é isso? Não, não. O decreto atual, ele já tem um prazo pré-determinado. Extinguindo-se esse prazo, a presidência da República passa automaticamente para... Portavoz, em relação às visitas, o presidente recebeu alguma visita fora familiares? Alguém membro do governo ou não? Em geral, está sendo mais a família mesmo? E quais familiares que estão acompanhando ele aí diariamente? Hoje, encontram-se no hospital a primeira-dama, dona Michele, e o vereador Carlos Bolsonaro. Eventuais visitas estão sendo avaliadas, mas o presidente não tem essa restrição, mas eventualmente ele pode receber alguém. Com todo o comedimento que é necessário para uma rapidez de recuperação dele. Mas em geral, só familiares? Sim, em geral, só familiares, mas não apenas familiares. Desculpa insistir, porta-voz, mas ontem ele recebeu alguém de fora da família? A informação que eu tive é que não recebeu ninguém ontem. Paz e bem. Até logo, obrigado. Esse foi o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que conversou com jornalistas no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia do último domingo. Continue agora com a programação da TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto